Gente, eu não vou começar esse vídeo gritando igual um jegue Tá tendo umas coisas, tá tendo um monte de gente aí na casa da vizinha E tipo, eu não quero tá gritando, porque assim, vamos pensar o que que eu tô sendo morto, entendeu? Que a vizinha já fica falando, nossa, meu Deus, eu fico gritando demais, por exemplo Então, gente, ó, no vídeo de hoje, eu vou passar 24 horas só comendo comidas redondas Tipo assim, cara, um exemplo, eu só vou botar uma de comida redonda Hambúrguer, pizza, é... não sei mais Ou seja, comida no formato que seja redonda Tipo, se for redonda, meu filho, pode comer, entendeu? E assim, eu espero mesmo que vocês gostem desse vídeo Porque, tipo, eu nunca tinha feito, assim, eu já tinha feito Meio que relacionado a isso, meio que parecido com isso Só que, tipo, já faz muito tempo E por isso mesmo, bora tentar bater a meta de 3 mil likes nesse vídeo Bora tentar, cara, porque eu sei que vocês conseguem Viu, seu safadinho, vem dizer que você... Agora, já são sabe que horas São exatamente 6 e 58 da manhã E assim, eu não faço ideia do que eu vou comer agora Inclusive, a gente vai agora no quê? Consultar o Google, né, gente? Porque, assim, o nosso amigão aqui, Belezita Então eu vou colocar aqui, ó, comidas redondas Com o único site que eu achei, gente, foi esse aqui Eu não sei o que aqui fala, porque parece que também tá tudo em 3 Meu filho, pelo amor de Deus, vocês estão aí no Brasil Não me ajudou em nada essa merda aqui, cara Gente, pelo amor de Deus, o Google não me ajudou dessa vez Oi, na moral, palhaçada isso aí, viu? Bora arrumar aí, Google, pelo amor de Deus E por isso, cara, nós vamos ter que usar o quê? O poder da mente, né? Bora meter uma pedra aqui na nossa cabeça Pra ver se ela pensa mais Vamos ver aqui, bora fazer o teste, né, gente? Aí, gente, eu tava aqui de boa pensando com o meu bujão Tipo, pra mim comer, sabe o quê? Pão, aquele zá de hambúrguer, com o quê? Com a mortanduelazinha Ou então com a manteiguinha, né, não, irmão? Porque, tipo, aquele pão de hambúrguer é o quê? Redondo Ou seja, eu vou comer essa merda aí mesmo Vamos lá na padaria, né, comprar o pão Porque, tipo assim, cara, eu tô morrendo aqui já de fome, te dê Lá na padaria Tem pano e hambúrguer? Tem pano e hambúrguer? Tem hambúrguer, é muita Hã? Não, três Acho que deve dar três Eu pego Tem pano e hambúrguer? É Pão, um É o quê, gente? É o quê? É o quê? Vem, na moral, eu tomei um susto pensando que não ia ter Porque, assim, se não tivesse Meu Deus, eu não ia saber o que eu ia comer agora Vem, na moral Ó, quase que eu não achei esse pãozinho aqui redondo Porque, assim, cara Pra quem não sabe Eu moro em um lugar que, tipo, não tem Não é de uma cidade, entendeu? Que tem toda hora, essas coisas assim Ou você vai numa hora que tenha Ou, se você for mais tarde, meu filho Você não acha mais, entendeu? Aí você tem que ser um dos primeiros a comprar os pães Porque aí você acha Agora, se não for, meu filho Não, véi Na moral, sorte e brabo eu tive, viu? Vou cortar aqui, né, os pãozinhos Porque eu, tipo, vou botar uma mortadelaiazinha aqui Vou cortar aqui meus pãezinhos na chapa E depois vou comer Porque, tipo assim, só vai ser isso mesmo Não tem mais o que mostrar pra vocês, né, meu filho? Eu, hein, tá querendo ver o que, pelo mais? E quando for o horário de meio-dia pra me comer Eu volto pra mostrar pra vocês também o que eu vou comer, tá bom? Então, um beijão, até mais tarde Gente, agora já são meio-dia e dois E assim, eu vou explicar pra vocês Eu estava, assim, com dúvida No que eu iria comer Aqui hoje, agora de noite Ou agora, agora é meio-dia Já tô aí trocando os dias aqui, pelo amor de Deus Então, eu fiquei, tipo, na dúvida Meu Deus, o que eu vou comer? Porque, tipo, na internet não tem um exemplo, assim, escrito Pra dar um tchan na minha mente Não tem, entendeu? Dessa vez a internet não está me ajudando Aí eu tava pensando com a minha cabeça Que, assim, só tem tamanho mesmo Porque pensar direito não pensa Aí eu estava pensando aqui com a minha mente Né, porque a gente vai pensar o quê? Com o cu? Não, né? A gente pensa com a mente, né? Não, irmão Esse dia teve festa aqui na minha casa Que foi da ceia do Natal, né, gente? Já aqui teve ceia Quem me acompanhou no Instagram Viu que eu postei algumas coisinhas por lá, entendeu? Então, se você não me segue, aproveita e já faça isso Aí, tipo, teve ceia E, cara, minha irmã, ela fez tanta comida Sério, assim, eu acho que, tipo, ela tava Não sei onde ela tá com juízo, entendeu? Nesse momento Ela fez tanta comida que sobrou Tanta comida, cara Tanta comida Cês nem sabem que o povo, quando tava aqui em casa Comeram tanto, mais tanto Que, tipo, não aguentava, entendeu? Comer tudo, sério mesmo Aí, tipo, assim Eu não reclamo disso, não, né? Porque, tipo, assim, cara Eu amo que sofre comida pra me comer depois, né, cara? Porque, tipo, assim, amo demais Aí, tipo, como sobrou Eu queria comer lasanha Porque, tipo, assim Se eu ficar deixando pra outros dias Tipo, muito dia, assim Não vai prestar Vai estragar a lasanha, né? Aí, por isso que eu tenho que comer logo E, assim, eu queria comer lasanha Só que, assim Geralmente a lasanha é o quê? Redonda Ou quadrada, né? Geralmente são quadradas Aí eu disse Hum, o que é que eu posso fazer? Cortar, né? Vou cortar a lasanha Em... 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 Se ela pode ficar quadrada Obviamente pode ficar redonda Aí eu, com minha mente, né? Peguei a lasanha E cortei em formato ciclo Redonda, né? Tá redonda aqui, meu filho Não tá enxergando redonda não Se bem que não tá parecendo a lasanha, né? Mas se você vê desse jeito Parece É porque de cima tá... Tá estranho Mas desse lado Ai, que delícia, mano Sério Eu sou Hiper, mega Super, hiper Todas as coisas Apaixonado por lasanha, cara Sério Quer me amar? Quer que eu te amo para sempre? Me dê lasanha Mas também não só se for boa Porque assim As que a minha irmã faz Meu filho Uma delícia Eu chego Eu tô babando aqui agora já pra comer Porque tem umas lasanha que um povo faz Nossa, uma horrível Mas enfim, né, gente Eu vou esquentar aqui a lasanha E vou comer, né? E esse vai ser o quê? Meu almoço Ou seja, uma delícia Eu quase nem gosto, né? Ó, gente Já esquentei aqui E assim, meu O almoço vai ser só esse mesmo Lasanha é minha comida preferida E assim, agora eu quero saber Da sua Qual é a sua comida preferida Deixa aqui nos comentários Que eu vou curtir Seu comentário Se você deixar a sua comida preferida Então, bora, ó Bora conversar Eu tô falando aqui A minha Você tem que falar a sua também, né? Não Almoço já tá concluído, né? Eu não Não tá na minha barriga ainda Mas já tá concluído Vocês tão vendo que eu comi o quê? Redonda Não sai fora da lei E de noite Quando for a noite Eu volto também Pra mostrar o que é Que eu vou comer Ah, e já vai aproveitando também Se vocês estiverem gostando Desse tipo de conteúdo Já comenta aí também Se vocês querem mais Entendeu? Dessas coisas Então deixa aí Gente, já são Sete horas da noite agora Ó, já está de noite, entendeu? Eu vou... Porque assim, eu tenho que mostrar Se está de noite primeiro Porque tem vezes que vocês duvidam Porque pensam que eu tô mentindo, né? Ó, eu tô sem camisa Porque agora eu vou tomar meu banho Entendeu? Porque tipo, agora eu vou Tipo, comprar Ou eu vou comprar pizza Ou então eu vou comprar hambúrguer Eu vou decidir ainda O que eu vou comprar E é assim, né? Filho, eu vou tomar banho Porque o que? A gente também tem que tomar banho, né irmão? Eu vou ficar fedonando O dia todo Não pode, né? Mas enfim, gente Quando eu vou terminar De tomar meu banho aqui Eu volto pra nós ir lá Junto comigo, entendeu? Porque eu sei que vocês querem Aqui também junto comigo Eu vou gravar lá também Pra vocês, entendeu? Não sei se eu vou ter coragem Mas eu vou tentar, né? Lá na lanchonete E, gente Eu acabei comprando Um hambúrguer mesmo Entendeu? Eu já tomei meu banho E tudo E acabei E comprei Foi um hambúrguer Ah Porque você tem uma coisa Nessa vídeo Que eu amei hambúrguer, cara Ah Ah Redondinho Mas enfim, né, gente Esse foi o vídeo Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa muito like Se vocês quiserem trazer Que eu traga mais vídeos como ele Deixa aqui nos comentários, tá bom? Então é isso Um beijão Tchau E até o próximo vídeo E aí Música 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 Música